Toda essa vez. Ai, 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 coisa feia. O meu irmão prometeu não lutar na minha frente. Então eu não vou deixar ninguém lutar aqui. Diga não à violência. Ali eu tô tendo. Que fofa, cara. Eu não preciso seguir essa... Tem um monte de ossos quebrados. O que te mantém de pé é o orgulho em ser um herói? Caralho! E mais forte também. Isso é impossível! E não resta nenhuma dúvida. Caralho! Mano! A cada golpe que ele recebe, toda vez que eu acerto o enxigo, ele fica cada vez mais forte. De onde você tira tanta força, hein? Você é curioso, hein, Platinado? Esse é o meu espírito de luta. Como é que ele é? Vou te fazer dançar, o caçador de heróis. Ainda tenho uma lacraia pra cacetar dentro de você. Esse domentudo é impensível. Vamos ver até onde vai o seu espírito de luta. Quer saber? Você vai morrer. Eu tô aqui! Seu otário! Me botei o pilantragem! Coisa que acaba comigo mesma, caçadores de heróis! Eu vou pegar esse espírito podre e arrebentar a sua cara na palada! Não vai me atingir, seu impestável! Eu vou pegar isso que você vai fazer! Vai ficar tentando me acertar até morrer! Não tem que morrer! Não vai ser tão fácil assim! Eu quero que não erra a calada, velho! Toma, inortal! Tornado o local do espírito de luta! Vai ficar tirando feito um peão, né? A sua sorte está acabando. Porque eu posso me esquisar de todos os seus golpes de criança. Pessoal, eu não pausei porque, né, tipo, tava no meio da luta e ia ser muito chato parar ou na luta, tá? Só por isso que eu não pausei, senão eu teria pausado. Destruir a associação dos heróis pode ser mais fácil do que eu pensar. Já voltou pra vocês. Voltou? Tá de boa. Meu Deus, ainda não acabou. Tá, então eu vou esperar agora que parou a luta. Acabou. Acabou, beleza. Será que os ataques dele foram tão poderosos assim? Se ele tivesse me acertado, a coisa ia complicar pro meu lado. Irmãozão! É o meu irmão? O que tá acontecendo? Quem é esse cara aí? É a sua irmãzinha. Cinco, some daqui! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá bom, mas deixou a chance escapar. E eu vou acabar com você. E eu não vou ter dó dessa vez. Ai, ai, coisa feia! O meu irmão prometeu não lutar na minha frente. Então eu não vou deixar ninguém lutar aqui. Diga não à violência! Nem botendo. Que porra, cara. Eu não preciso seguir essas regrinhas patéticas da sua família. Acabou! Ah, tá bom. Essa surra perdeu toda a graça. Eu não vou ficar batendo tambor pra doido dançar. Eu vou embora. Você que começou essa luta, sua aberração! Foi salvo pelo gongo, Metal Bat. Aproveita. Seu filho da... Temos que ir pra casa! Tem um bicho papão lá! Tem razão! Aquela toupeira e o filho dele estão em perigo! Eu tenho que ir logo! Ai, 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 menino feio! Onde você pensa que vai? Você vai morrer! Genco, vai pra casa agora! Ai, perdi a paciência! Irmãozinho... Que? Ah, é porque ele também tá na merda, né? Então... Então esse é o caçador de heróis que tanto fala. Ele é muito bom para um humano. O Zé Ruela nem aguentou um herói... Ela viu, de vez em quando... Quando mexe a boca assim... Ó, ó, vai mexer, ó. Então esse é o caçador de heróis que tanto falam. Ó lá, ó, ó. Fica virando, ó, ó lá. Ele é muito bom para um humano. Mexeu, viu? Ela nem aguentou um herói... Só que não é sempre! Aí... Olha isso, que agonia! Ó lá! Que coisa horrível! É a irmã mais nova do Metal Dead. Eu nem tenho que saber agora se é em segundo plano. Não tem como saber. O quê? O atrevido que eu percebi que tava me olhando era você, é? O quê? Ainda tá vivo? Espere, caçador de heróis. Não ser dois contra um, então? Não somos seus inimigos. Dê uma olhada nisso. Tenho certeza que vai interessá-lo. Na associação dos monstros, ele mordeu a isca. É pra respirar. Que tal vir com a gente? Vamos te acompanhar até nosso esconderijo. Não tenho interesse. Cai fora daqui. Vou fingir que não vi isso. Espere. Em breve nos encontraremos de novo. Desde que você continue sua caça aos heróis. Vamos ficar de olho em você! Eu não ligo, Shurumi. Por falar em decepção... Mano do céu! Meu Soko Moicano não fez nada! Meu canhão abacaxi também não. O Pineapple ganha cinco pontos. O Moican ganha dois. Isso considerando uma escala de zero a cem. São tão fracos que nem tem graça fazer piada. Vocês fazem alguma ideia do quanto eu treinei? O quanto malhei esse chifre e esse corpo pro dia da batalha final? Conseguem imaginar? Rinal Wrestler, traga logo os reféns. Estamos indo. Ah, peraí. Como assim? A gente não vai lutar contra o Mato Night? Não. Aquilo não passa de um drone controlado à distância. E outra. Hoje não é a batalha final. Você não deve agir por conta própria. Tá bom, entendi. Então a gente vai ter que levar esses dois? Não. Só a criança já está bom. Não, não faz isso. Nossa, coitada da criança. A gente não pode decepcionar o Metal Bat. Vai ter que nos matar primeiro. Então morra! Você viu isso, Phoenix Man? Que nível de ameaça esses trouxas vão oferecer? Quem sabe? Sente choro. Nossa missão já está cumprida. Hora de nos retirarmos. Vai para o subsolo? Você não vai fugir? Eu não vou deixar... Por hoje está bom. A batalha final ainda está por vir. Vai para cima! Você consegue, Heavy Kong! Caramba, os reforços não vão aparecer. Onde é que estão esses caras? Você é um herói da classe A, né? Quantos babacas da classe A eu preciso para aumentar meu nível de ameaça? Meus bastões elétricos não fizeram nada. É, pelo visto hoje é meu dia de sorte mesmo. Pode chegar mais perto, herói da classe A. Nossa, que linda! Eu acho que você está com muita sorte. Porque outras cidades estão enfrentando monstros muito mais violentos. Meu Deus, mas o que é que está acontecendo? Aí, você é o único lutador que ainda não está pronto. Está na hora, o Mulan? Tá bom, hora do show. Senhoras e senhores, muito obrigado por terem esperado até agora. Os competidores do Super Fight 22 estão entrando na arena! O primeiro é estreante, herói classe A, rank 19. Dono do estilo de luta Karate, Hypermax. Vem aí, Lightning Max! Eu só estou aqui pela grana. Nossa, a única lutadora que vou atacar rápido. E dona do punho Sinos da Palma, Ring Ring! Um jantofão todo pretinho e a garganta alta dano pra caramba. Tá, então... Se eu estou evitando, é por isso. O herói classe A com o rank mais baixo, ele é o Snack! Sério mesmo que ele tinha que falar mais baixo? E ainda tem mais gente! Com seu corpo que conduz muita eletricidade, Voltaire! Basuzu, mestre do punho nuclear, Basuzu! Com múltiplos punhos golpeando gatos! Gostei desse cara! Arte gentil de autodefesa, Rabukichi! Com seu método esmaga gigante, Dave! Mestre das artes marciais, psicoanalíticas, Louty! Mentai, da escola Punho Apimentado! Da luta livre, Gigabro, Jaco Man! Da arte de combate das pessoas escolhidas, Chose! Com o ex-discípulo do punho da água, corrente e pedra esmagadora! Mestre de caragone estilo Campbell, Sorris! Estou tenso, vou vomitar. Em sua sétima participação consecutiva, será que esse homem não desistirá até chegar ao topo? Do punho do mergulho da verdade, Zacos! Minha primeira vitória será dedicada a... Por que a Agility ainda está aí? Eles começaram a querer falar com ele. No final do épico, sim. Vamos embora. Mano, o Genus é perfeito. O brabo tem nome. Ele que é favorito. Já foi duas vezes campeão do torneio e sentou a porrada em todo o mundo. Segundo ele, só fez um carinho. Mestre da arte da escuridão do inferno, Bakuza! Só preciso vencer essa bagaça hoje pra continuar sendo o cara. E agora outro nome de peso. Ele que é poderoso até dizer chega e volta depois de ficar longe do... Nego Albino, J.R. Gui... Três meses, eu acho. Suírio! Agora vai! Cara, olha isso, pera. E volta depois de ficar longe dos últimos sete torneios. Ele é quatro vezes campeão. Ele é o cara. O mestre da arte do corpo escuro, Suírio! Agora vai! É Shrio! Não é Shrio! Ele passou os últimos três anos... Quase! Mas, mano, ele é igualzinho, o Shrio. Será que seu poder vem do fato de ele não se apegar na glória? O cara que é o favorito da parada é o Bakuza! Então esse é o Suírio. Se eu matar o Mitijin, eu serei o lutador mais forte nas competições. Sinto sua energia negativa. Mas o que eu queria mesmo era enfrentar quem venceu o torneio do ano passado. Se eu vou lutar, que seja contra alguém que dê pro gasto. Esses são os 18 competidores! Este é o Superfight 22! E você não sai daí! Respira fundo, respira fundo. Eu tô bem, tô bem, tô bem. Ô, Coroa, tá rezando pra não morrer? Coroa, teu passado! Tô sem superar no dojô, mas tenho 20 anos. Mano, eu amei exatamente o vídeo de coisa que o meu meio fala. A gente não assistia em anime tudo disso, só que anime é diferente, tá? Mas sentia exato pra cada um. Ou vou arrancar até o último fio de cabelo seu. Vai se fazer de morto, né? Só domingo que a gente não assistia anime. A gente só tem gameplay e filme. E filme, pelo menos esse daqui pra frente. Superfight é o máximo das artes marciais mistas. Não é o lugar para amadores como vocês tentarem a sorte. Ele é aluno do punho da água corrente e pedra esmagadora. Ah, é sério? Pior pra ele. Estão aceitando qualquer paspalha hoje em dia. Como é que é? O Bang foi escalado pra ser o principal juiz hoje, mas cancelou no último minuto. E essa pipocada dele tá dando muito pano pra manga. O mestre cancelou? O homem, considerado tesouro do mundo das artes marciais, caducou e resolveu largar seus pupilos. Tudo pra brincar de herói. Não vou admitir que fale assim. E você tira essa cara de paisagem. É a cara dele normal. O discípulo dele. Vai lá, PH. Beijão. Boa noite, viu? O que? Irma bem. Eu não vim aqui pra bater boca. Falou que vai me derrotar. Eu acho que vai ser divertido. Mas tá mirradinho? Será que tá passando fome? É assim que se fala, charanco. Você vai ver no final quem é o mirradinho. Eu não ligo não de ir atrás do galo. Mas será mesmo que ele vai aparecer? Ah!